Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio da Caixa Econômica Federal da quarta fase de pagamento das contas inativas do FGTS. Vamos acompanhar. Bom dia aos colegas da Caixa, Deusdina e Walter que estão aqui na mesa. Nós vamos fazer um balanço com uma informação, tirar mais algumas dúvidas porventuras existentes, mas é importante a gente passar um volume de recursos que já se aproxima de 30 bilhões de reais e a nossa expectativa é que com essa próxima tranche de pagamentos dos nascidos em setembro, outubro e novembro, nós ultrapassamos o valor. Então, mais uma vez, tenho uma rápida apresentação aqui para vocês. Esse é aquele... Quem está passando, por favor? Esse é aquele calendário que nós havíamos proposto. O número de trabalhadores, cerca de 30 milhões de trabalhadores, com um volume total de 43 bilhões e aqui ao lado algo em torno de 49 milhões de contas, porque cada trabalhador pode ter mais de uma conta inativa. No quadro seguinte, a expectativa de pagamento nesse total separado pelo calendário e a novidade, mais uma vez, é que nós estamos antecipando do dia 16 de junho, que em função do feriado que existe nessa semana de Corpus Christi, então nós estaríamos pagando no dia 16, estamos antecipando para o sábado anterior, dia 10 de junho, ou seja, próximo sábado, a Caixa começa a fazer os pagamentos, as agências vão estar abertas e também nós vamos praticar aquilo que sempre fizemos. Nós vamos fazer o crédito antecipado nesse mesmo dia para aqueles clientes que têm conta individual na Caixa ou que foram até o site e pediram e autorizaram o crédito na sua conta. Então, nossa previsão, 7 milhões e meio de trabalhadores, mais uma vez um número significativo nesses três últimos calendários que nós elaboramos, e 11 bilhões de reais, é um número também, dentro dessa média desses três meses, é um número que se aproxima sempre de 11 bilhões de reais. Essa é a nossa previsão. O que nós vamos fazer nessas agências? 2.015 agências no Brasil inteiro abrirão no sábado, de 9 às 15 horas da tarde. 69 agências, onde nós identificamos uma procura maior também de pessoas, elas não vão estar abertas, mas a sala de autoatendimento vai estar funcionando com recursos disponíveis nas máquinas e pessoas da Caixa para orientar a todas essas pessoas que forem para sacar o valor. Então, há sempre um movimento muito grande para o saque desses valores. Então, nós vamos deixar a sala de autoatendimento funcionando, mas com pessoas da Caixa para orientar os trabalhadores. E a outra informação que é importante também é que na segunda, terça e quarta-feira, após, ou na próxima semana, após a abertura no sábado, segunda, terça e quarta nós vamos abrir, todas as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo para atender exclusivamente. Porque segunda, terça e quarta, quinta-feira, feriado, sexta-feira é uma sexta-feira enforcada entre o feriado de Corpus Christi e também o final de semana. Então, para nós vai ser um atendimento que vai agregar não só esses 7 milhões e meio de trabalhadores, mas também muitos outros que vão estar voltando às agências da Caixa. Um balanço do pagamento do FGTS até o momento. Então, nós estamos falando que tínhamos uma previsão de pagar a 20 milhões de trabalhadores, pagamos 16 milhões e 300 mil trabalhadores, ou seja, 81%. Essa é uma média que normalmente é a média que traz historicamente a presença dos saques do FGTS das contas inativas. Então, isso não está fugindo da nossa expectativa. E a previsão de 29 bilhões de reais de pagamento, ela tem já um pagamento efetuado de 27,7 bilhões. Ou seja, 95% dos valores, elas estão sendo pagos. Isso traz uma pequena diferença desses índices entre 81 para 95 milhões, muito até em função de várias perguntas que vocês mesmos fazem aqui. Mas uma pessoa que vai lá com documento, vai com termo de rescisão do contrato de trabalho, vai com a carteira profissional, que nós sempre pedimos isso a vocês para que divulguem essas informações e também ao trabalhador que volte a caixa. Chega lá, ele não tem registrado nos sistemas do FGTS a rescisão do seu contrato de trabalho para a caixa econômica. Esta é uma conta ativa, sem depósito, mas ela está ativa porque não tem registrado a rescisão. Quando ele leva o termo de rescisão e também a carteira profissional, nós automaticamente fazemos a atualização desse cadastro e essa conta passa a ser inativa, ela que não estava nos nossos levantamentos iniciais, passa a se tornar uma conta inativa e aí o trabalhador saca esse valor, ele tem o direito de sacar esse valor porque estava previsto na medida provisória. Então essa é a grande diferença. São os mesmos trabalhadores, mas com eventualmente contas que para a caixa estava ativa por não ter o registro da data de demissão e aí ele leva o comprovante e nós a transformamos em conta inativa e ele tem o direito a sacar. Por isso, um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas. Aqui um quadro, regiões brasileiras. A gente percebe que a região sudeste é onde tem o maior número de trabalhadores e também o maior volume de saques até o momento. Mais de 60% dos saques das contas inativas são na região sudeste brasileira. Então 17 bilhões e meio já foram sacados na região sudeste, mas todas as regiões estão contempladas. Como também o próximo quadro que traz estado por estado da federação com a sua quantidade de trabalhador e também a quantidade de valor já pago pela Caixa Econômica, totalizando aí algo em torno de 27 bilhões e 600 milhões de reais. para todos esses trabalhadores, 16 milhões e 300 mil trabalhadores. Então o nosso balanço é um balanço extremamente positivo, medida adotada pelo presidente Temer através da medida provisória já aprovada pelo Congresso, que ela vencia na semana passada e ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então traz esse grande balanço aqui. Outras informações do nosso balanço, 299 milhões de acessos à página da Caixa, 8 milhões e 700 mil downloads, 5 milhões, quase 6 milhões de trabalhadores cadastraram o seu telefone celular. Isso é uma coisa fundamental para o trabalhador, porque a Caixa encaminha mensalmente ao trabalhador o depósito feito pelo empregador, a correção promovida pela Caixa em cima dos depósitos existentes e também o saldo total das contas que o trabalhador tenha. Então isso para o trabalhador é muito importante, mas para a sociedade de uma maneira geral é transparência com relação aos recursos do Fundo de Garantia e dá também ao trabalhador a oportunidade de acompanhar se o seu empregador está fazendo os depósitos mensalmente na sua conta vinculada. 48 milhões de atendimento através do telefone, 2 milhões de atendimento presencial nas unidades da Caixa, 183 mil adesões ao Internet Bank Caixa para que ele possa ter as informações de maneira mais fácil. Então, em resumo, um balanço daquilo que já pagamos, um valor significativo, mais de 27 bilhões de reais e principalmente a antecipação para o próximo sábado da próxima etapa do calendário nascidos em setembro, outubro e novembro. Restando para julho, apenas o mês de dezembro e aqueles que vão deixar aí para a última hora ou que não se atentaram para este fim do calendário que é dia 31 de julho desse ano. Então, esse é o resumo que nós queríamos passar para vocês e ficamos aqui à disposição para perguntas. Bem, passaremos agora para as perguntas. Informamos que as questões não respondidas nessa coletiva serão tratadas posteriormente pela Associação de Imprensa da Caixa pelo e-mail imprensa.caixa.gov.br. Nós vamos disponibilizar a apresentação para o e-mail que vocês indicarem para a gente assim que acabar a coletiva. Pedimos que, antes das perguntas, cada jornalista sinalize e informe seu nome e o veículo de imprensa que representa. A Daniela vai passar com os microfones para vocês poderem fazer as perguntas. Então, no próximo sábado vão funcionar 2.500 agências. E as demais, como é que o trabalhador vai fazer para sacar? No próximo sábado, 2.015 agências. 2.015 agências. Em todas as cidades que a Caixa tem agência, vão estar funcionando. Então, não tem risco de não ter a Caixa Econômica no município e ela não abrir ou não abrir a sala de autoatendimento ou não abrir algum ambiente da Caixa para esse trabalhador receber o seu valor. E, esclarecendo, a Caixa tem uma rede de mais de 13 mil lotéricos e todos os lotéricos abrem todos os dias da semana, horário diferenciado e também aos sábados, que é um horário diferenciado. E o lotérico pode pagar, inclusive, com o cartão do cidadão ou sem o cartão do cidadão também. Sem o cartão do cidadão até o limite de 1.500 reais, que concentra mais de 80% de todos os saldos das contas do FGTS dos trabalhadores. Além do saque da conta, efetivamente, tem muita gente perguntando... Me desculpe, eu sou Vera Batista, do Correio Brasiliense. Desculpe, eu não me identifiquei. Pois não, Vera. Além das contas inativas, tem muita gente perguntando se é possível também retirar o fundo de garantia para outros objetivos. Quer dizer, quem precisa comprar uma casa própria ou quem precisa retirar aquele saldo do fundo que ele já tem para uma dívida da casa própria, de um financiamento ou para outro objetivo, que não seja apenas sacar para consumo, se é possível, nesse mesmo período em que a Caixa está funcionando, fazer esse tipo de transação? Bem, Vera, é possível. O saque do fundo de garantia tem uma série de possibilidades de ocorrer. E uma outra coisa que eu queria esclarecer é que para a casa própria é possível sempre, desde que atendidas as regras do fundo de garantia para o saque da casa própria. É claro que quem já tem um imóvel em um determinado município, ele não pode usar o seu fundo de garantia para comprar um outro imóvel nesse local. Quem não reside ou não trabalha em uma determinada cidade, ele também não pode usar o fundo de garantia para comprar em outra cidade. E essas questões são regras do fundo de garantia para o imóvel da casa própria. O sábado é aberto exclusivamente para o atendimento ao fundo de garantia, ao trabalhador que quer sacar a sua conta inativa. Ele pode até obter uma informação porque empregados da Caixa vão estar trabalhando nessas agências. Só que ele não vai poder dar entrada no financiamento imobiliário, ele não vai poder fazer um financiamento habitacional nesse sábado. Nos sábados que funcionam para atendimento exclusivo ao fundo de garantia, não haverá outro atendimento que não seja esse. Por quê? Só funciona o atendimento do fundo de garantia e o Caixa Executivo para pagar o valor a esse cidadão. Só essas duas áreas dentro das agências da Caixa vão funcionar. Então ele não vai poder aproveitar o sábado para fazer esse tipo de serviço. Bem como as duas horas que a Caixa antecipa em todas as suas agências e esclarecendo na próxima segunda, terça e quarta-feira, a Caixa vai abrir duas horas de antecedência. Então ele não vai poder usar desses horários diferenciados porque a equipe da Caixa que está dentro das agências, ela é destinada e dedicada a atender exclusivamente o pagamento das contas inativas. Bom dia, Diana Tomazelli, da Agência Estado. Presidente, eu gostaria de saber, o senhor acabou de dizer que a perspectiva do SAC se aproxima então dos 40 bilhões. Eu gostaria de saber se isso muda a estimativa de impacto na economia, no PIB. Obrigada. Olha, é bem provável que o Ministério do Planejamento, no próximo calendário ou ao final do mês de julho, possa rever uma estimativa de impacto no PIB. Até porque nós trabalhávamos com cerca de 30 bilhões de reais e agora deve se aproximar dos 40 bilhões de reais. Então, essa avaliação e esse anúncio deve ser feito no início de agosto pelo próprio Ministério do Planejamento, que é quem estuda e avalia os impactos do ingresso desses volumes na economia brasileira. Presidente, bom dia, Natália, do Grupo RBS lá do Sul. Eu queria saber como é que vai funcionar para aquele trabalhador que, de fato, não está seguindo esse calendário, por algum motivo não buscou esse fundo ainda, se realmente até o 31 de julho é o limite ou se depois disso ele vai ainda poder sacar em algum momento? Não. Depois do dia 31 de julho, uma segunda-feira, não haverá mais possibilidade dele sacar a sua conta inativa. Ele poderá sacar após essa data de 31 de julho, caso ele cumpra com os requisitos da regra das contas inativas. E inicialmente, o que está previsto, essa regra não mudou. O saque da conta inativa se dá para qualquer trabalhador brasileiro, desde que ele tenha uma paralisação nos depósitos do fundo de garantia, ele não tenha depósito do fundo de garantia por três anos, e ele não tenha emprego com carteira assinada que possa gerar o direito do depósito do fundo de garantia. Então, se ele passar, ele é um trabalhador de uma empresa privada hoje, ele sai da empresa privada, faz um concurso para o setor público que não tem fundo de garantia. Após três anos, qualquer trabalhador pode fazer o saque. É uma conta que se torna inativa. Só dessa maneira, cumprindo a lei anterior à medida provisória, ele vai poder. O que traz de novidade a medida provisória? O presidente autorizou que todo trabalhador demitido por justa causa, ou que tenha pedido demissão até o dia 31 de dezembro de 2015, ele pode sacar a conta, mesmo que ela não estivesse inativa ainda dentro das regras. Então, esse foi um benefício dado pelo governo federal. Após 31 de julho, volta-se aquela regra anterior. Aí sim, ele vai poder fazer o seu saque se ele cumprir a regra anterior. E, esclarecendo aqui, na própria medida provisória do saque das contas inativas, há também a previsão da Caixa fazer o crédito dos dividendos do Fundo de Garantia. Então, essa data está ainda em negociação, mas a princípio seria 31 de agosto. A data limite para a Caixa Econômica fazer a distribuição dos dividendos na conta de todos os trabalhadores brasileiros. Ou seja, o Fundo de Garantia, anualmente, apresenta um resultado positivo e, desse resultado positivo, qualquer que seja o valor, 50% desse valor será distribuído na proporcionalidade do saldo das contas dos trabalhadores para todos os trabalhadores brasileiros. Então, não há, sobre hipótese alguma, prorrogação do prazo de 31 de julho. Presidente, falando na distribuição dos dividendos, quem tinha conta inativa até dezembro vai receber uma parte relativa ao lucro do FGTS. E esse dinheiro vai ficar parado? A distribuição do dividendo vai se dar para o saldo existente naquela data. Quem sacou até o dia 31 de julho, claro, não vai ter saldo em 31 de agosto. Então, não vai haver distribuição para essas contas. A distribuição se dará na data que houver a distribuição, ou seja, 31 de agosto. Todos que têm conta, saldo, aqueles que não foram buscar a sua conta inativa, aquela conta vai ficar lá, ela receberá parte do dividendo. Aqueles que sacaram, por qualquer motivo, independentemente da conta inativa, do uso para habitação, do uso nas situações de emergência e calamidade, essas pessoas não terão saldo na data da distribuição dos dividendos. Posso complementar, presidente? Então, acrescentando, é assim, todas as contas que tiverem saldo no dia 31 de 12 de 2016, porque o balanço é relativo ao exercício de 2016. Portanto, todas as contas que tinham saldo no dia 31 de 12 de 2016, receberá dividendos. Portanto, as contas que estão sendo sacadas dentro da previsão da MP, que é agora a Lei 13.446, também receberão créditos. Mas vejam, na lei não está previsto saque, apenas crédito de dividendos. Ok, presidente? Ou seja, a pessoa vai ficar com o resíduozinho lá parado, não é? Exatamente, mas na lei não prevê o saque, está certo? E, assim, são mais de 200 milhões de contas. Mas ficou aqui uma dúvida, porque se a pessoa tinha, eventualmente, um saldo, vamos estabelecer aqui, sei lá, 30 mil, até dezembro de 2016, e ela, em janeiro de 2017, ela retirou. Portanto, ela vai ter um juro, uma crescenda. Sim. Ela vai continuar tendo, mesmo que ela tenha retirado totalmente o seu fundo. Há outros objetivos. Ela vai ter, independentemente do que, para que ela sacou, ela pode ter sacado também para habitação, para qualquer outra modalidade. Ela vai ter o rendimento, mas não vai poder sacar. Ou vai poder usar dentro das regras que estão estabelecidas. No caso de aposentados que podem, ao se aposentar, retirar, ele pode retirar, nesse caso, esse saldo? Pode, pode. Qualquer um trabalhador que se aposentar pelo INSS, ele vai poder sacar. Mesmo os dividendos. Oi, tudo bom, presidente? É Laís, do G1. Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão dos dividendos. O que vai ser pago agora, no dia 31 de agosto, vai ser referente ao saldo em dezembro de 2016? Aquele saldo... Isso aí. Mesmo quem sacou, você é em cima daquele saldo que a pessoa tinha em dezembro de 2016. Perfeito. Porque o lucro do fundo de garantia é referente ao ano de 2016. Quando chegar em 2017, aqueles que sacaram durante 2017, quando chegar lá no ano de 2018, quando fizer a nova distribuição, será o saldo existente em 31 de dezembro de 2017. E lembrando que o que está previsto é que a operacionalização, ou seja, o crédito dos dividendos ocorra, aconteça até 31 de agosto. Está certo? E por isso, presidente, a gente tem esse pagamento das inativas sendo concluído em 31 de setembro. Em agosto, nós vamos trabalhar para finalizar o crédito dos dividendos. O que está previsto é isso, a não ser que daqui para frente seja alterada alguma coisa. Mas o que está previsto é isso. É porque... Gente, eu queria saber se o valor já está previsto que vai ser distribuído. Não, hein? Olha só. O balanço do fundo de garantia, ele fecha até 31 de julho desse ano. Então, ele ainda não está fechado. Então, nós vamos aguardar. Temos uma previsão, que é esse número que vocês falaram aí, média pode ser esse valor. Porque historicamente. Agora, não tem ainda o número exato. O que nós vamos fazer? Quando chegar ao final desse calendário de julho, nós vamos fazer um balanço daquilo que nós pagamos das contas inativas. E também vamos fazer uma coletiva para falar sobre a distribuição dos dividendos nas contas. Quantas contas existem? Qual é o valor que vai ser distribuído para os trabalhadores? E quanto é que isso vai representar? Quanto é que isso pode também acrescer de rendimento médio em cima daquele rendimento de TR mais 3%, que é o que corrige quase que a totalidade das contas do fundo de garantia. Então, nós vamos fazer no início de agosto, primeira quinzena de agosto, nós vamos fazer o balanço das contas inativas e também a informação sobre a distribuição dos dividendos. Mas a previsão é essa, o escopo é mais ou menos esse. Agosto, vamos fazer a distribuição. O balanço do fundo de garantia fecha em julho. Então, a gente precisa aguardar o fechamento do balanço para falar mais detalhes para vocês. E, presidente, ainda falando de FGTS, eu queria um comentário do senhor sobre a eleição do Luiz Fernando Imediato para a presidência do FII FGTS, já que ele é um dos citados na delação da JBS. Olha, eu não tenho comentário nenhum a fazer. Ele foi eleito dentro de uma regra que é estabelecida pelo Conselho Curador do FGTS. E eu também parto de um pressuposto de que qualquer pessoa citada, qualquer pessoa nominada em qualquer ação que seja, ela tem todo o direito de provar a sua inocência. Então, acho que para a caixa econômica é aguardar o que os fatos vão revelar, ou o que a justiça vai apurar. Aí, a outra questão é que é uma pessoa que foi eleita. Então, tem aí uma legitimidade, porque foi eleito pelos conselheiros do Conselho Curador do FGTS. Oi, eu gostaria de saber, Maeli, da Folha de São Paulo, uma avaliação do senhor, por que esse valor está se aproximando mais dos R$ 40 bilhões do que da previsão inicial? Não sei se o senhor chegou a fazer essa avaliação. Bom, o Falter e a Dina podem até complementar aqui o que eu vou falar. Porém, é o seguinte, a nossa expectativa inicial, em função dos números que nós tínhamos, que apresentavam, em média, um saque de contas inativas, historicamente, em torno de 80%, ao chegarmos a um número de expectativa de pagamento total de R$ 43 bilhões, 80% desse valor daria para nós algo em torno de R$ 30 a R$ 32 bilhões. Essa era a nossa expectativa inicial, em função do histórico. Houve, claro, uma divulgação muito intensa, muitas pessoas foram procurar. Aquilo que eu disse anteriormente aconteceu, e isso significa dizer que pessoas que não sabiam que tinham contas inativas na Caixa, por que imaginaram que sacaram todos os valores, ou quando se aposentaram, ou quando foram demitidos, ou quando adquiriram um imóvel, a pessoa não acompanhava isso, não era uma atividade rotineira do trabalhador brasileiro. Então, superamos essa nossa expectativa adicional, e também em função daquilo que eu disse. Muitas pessoas não tinham registrado nos sistemas da Caixa, por não haver, por parte do empregador, a comunicação eletrônica à Caixa Econômica da data da saída do trabalhador, fazia com que aquela conta, ela ficasse, para efeito de levantamento que a Caixa fez, ficasse com uma conta ativa, sem depósito. Ao cumprir as regras de provar que havia sido feita a demissão dele, a saída dele do trabalho, aí nós estamos pagando. Então, é muito mais dentro desse sentido de informação cada vez mais massificada, chegar ao trabalhador, e ele acaba procurando a Caixa, e aumenta esse percentual de pagamento que foge dos R$ 32 bilhões para agora próximo de R$ 40 bilhões. Eu quero complementar com dois pontos. Primeiro, assim, que, de um modo geral, o trabalhador não tinha esse hábito de conferir, de checar suas contas do FGTS. Acho que com esse momento das contas inativas, acho que também está promovendo, está estimulando que o trabalhador passe a conferir mais as suas contas do FGTS. E, nesse sentido, nós também disponibilizamos, estamos divulgando de forma mais intensa, a possibilidade de acompanhar por SMS, pelo celular, acompanhar os depósitos, os saldos, também pela internet e também pelo aplicativo. É algo que realmente contribui muito para que o trabalhador tenha as informações necessárias. Nós vimos muitos e muitos trabalhadores que achavam que tinham apenas uma conta, e tinha três, tinha quatro, e com essa divulgação toda, os trabalhadores vieram mais à Caixa em maior volume para receber. E o segundo ponto que eu queria também colocar é que, assim, desde o início, nós fizemos a simulação pela totalidade dos 43 bilhões de reais. Então, a gente nunca descartou também essa possibilidade de ter mais saques, além daquele que, na média, já era o comportamento. Então, assim, dentro de todo o FGTS, a gente também simulou qual é a possibilidade de chegar também até ao máximo possível dos 43 bilhões de reais. Bem, vamos para a última pergunta? Quem pediu, solicitou o depósito na conta corrente ou na conta poupança, também vai ter esse depósito antecipado para o sábado, dia 10, ou ele só acontece no dia previsto? Vai sim, todas as vezes nós fazemos isso, e o número agora previsto é de 2,4 bilhões de reais, milhões de trabalhadores, que tem quase 3 bilhões de reais de crédito em conta. Então, isso também facilita muito o pagamento, a disponibilidade dos canais que existem na Caixa para que ele possa sacar em qualquer local, já que ele tem uma conta, ele está mais acostumado a movimentar eletronicamente os depósitos na sua conta. Então, isso nós vamos fazer, tudo antecipado para sábado, o trabalhador já pode procurar as agências da Caixa que vão abrir, alertando e informando as agências da Caixa, as 2.015 agências que vão estar abertas no sábado, estão no site da Caixa. Bem, encerramos assim a coletiva de imprensa. Eu posso fazer um comentário final? Eu quero fazer um comentário final que eu acho que é muito importante, até porque está sendo transmitido. Lembrar, queremos lembrar o trabalhador de sempre portar o seu documento, a carteira de trabalho, a carteira de identidade, porque, assim, muitas vezes a gente precisa checar algumas informações para a segurança do próprio trabalhador. Então, é importante que, nas lotéricas, que ele leve os documentos e que também nas agências, sobretudo os valores mais expressivos, que ele esteja com o documento ou a carteira de trabalho ou o termo de rescisão do contrato de trabalho, que vai ali nos auxiliar, auxiliar o funcionário da Caixa, a promover toda a análise, conferência e até a inclusão de informações no cadastro do trabalhador. Mais alguma pergunta, pessoal? Nada? A gente agradece. É, a gente agradece. A gente agradece a todos vocês, viu? Muito obrigado. A gente agradece a todos vocês.